Todo trabalhador que aderir a esse programa pode pegar parte do dinheiro do Fundo de Garantia no mês de aniversário. Para saber mais informações, eu vou conversar agora com o economista Alan Oliveira, que já está aqui comigo. Bom dia, Alan! Bom dia! E aí, me conta, compensa ou não compensa? Vale a pena ou não vale a pena a gente pegar esse saque aniversário? Na verdade, essa é uma formalidade que permite ao cidadão a retirada de valores, de recursos do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Tanto das contas ativas, como das contas inativas. E aí, precisa fazer uma reflexão. Será que é viável a retirada deste recurso do FGTS? Primeiro, acredito que a pessoa tem que fazer uma análise das suas contas. Acredito que seja oportuna a retirada do Fundo de Garantia desse recurso, somente se a pessoa estiver mesmo no vermelho, enforcado nas dívidas. Porque nós temos aí dívidas, por exemplo, do cartão de crédito, do cheque especial, onde os juros são muito altos, são abusivos. Então, neste caso, acredito que seja oportuna a retirada deste recurso do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Agora, tem alguns pontos importantes que precisamos ressaltar. Caso a pessoa venha aderir a essa formalidade, ela tem que pensar, porque ela vai perder a oportunidade, de caso ela venha a ser desligada do seu serviço, de resgate, de oferir todo o valor do FGTS. Então, a pessoa vai retirar uma vez por ano, no mês de aniversário, porém, se ela aderir, ela vai perder essa oportunidade de retirada do valor total em caso de demissão sem justa causa. É importante a gente reforçar que quem adere a essa opção, a essa modalidade do saque aniversário, tem que ficar pelo menos dois anos, né, Allen, nessa modalidade. Por exemplo, você aderiu esse ano, no final do ano você foi demitido, você não tem direito ao saque do seu FGTS, que geralmente acontece quando você é demitido de uma empresa, tudo certinho. Você teria que aguardar dois anos. Uma outra modalidade, Allen, é antecipar esse saque aniversário. Agora é possível fazer isso dos próximos cinco anos. Também tem que ter um objetivo muito claro em mente, né? Isso, muito claro. Então, você deve fazer os seus cálculos. E é importante o quê? Você entrar já no aplicativo e fazer a simulação. Você, de frente ali à situação, né, analisando a situação real e analisando os números ali, você vai poder tomar a decisão certa, né, de que formalidade você vai aderir à antecipação ou o saque aniversário. Então, sempre é importante a reflexão. É viável ou não? Se for, eu sempre falo, se for para apagar, né, um fogo, como são as contas mais altas, as dívidas com cartão de crédito, novamente eu falo, o cheque especial vale a pena. Mas, se não for, tiver as contas em dia, é bom refletir, né, para que você não possa estar perdendo também alguns direitos, né? Agora, tem gente que acha, Allen, que vale a pena, por exemplo, tirar esse dinheiro dali do fundo de garantia, que fica ali rendendo, todo mês rende alguma coisinha, por menor que seja, acaba rendendo, e fazer uma aplicação com esse valor, às vezes no banco que a pessoa usa, na corretora de valores, enfim. Compensa fazer essa troca? Tirar do FGTS, pegar, pagar o juro, porque você vai pagar juros para fazer isso, e aplicar, às vezes, fazer uma outra aplicação que esteja rendendo mais? Aí, tem que fazer muito bem, né, pensar muito a questão do cálculo, né, porque não é um cálculo tão fácil que vai ser feito por qualquer cidadão. Então, acho que para fazer essa troca, né, de aplicações, seria oportuno estudar a fundo, né, para que não venha a correr em prejuízo, né? Então, tudo isso precisa ser com muita reflexão sobre a adesão de qual formalidade que vai utilizar. Ô, Allen, e você estava falando do aplicativo, é interessante, eu já fiz esse saque, para mim compensou no momento em que eu fiz, já antecipei também, para mim também foi válido no momento, estava mexendo com reforma em casa, então, para mim foi bom, é o que você falou, a gente tem que avaliar em que situação. Ali no aplicativo, a pessoa consegue escolher o valor que ela quer, nem sempre, aliás, não é o valor integral do FGTS, né, é uma porcentagem só do FGTS, porque às vezes a pessoa está pensando aqui, nossa, eu tenho 10 mil de FGTS, será que eu consigo sacar esses 10 mil? Não é bem assim, né? Não, existe uma faixa, né, lá já vai estar especificando para você. A exemplo, eu vou dar o exemplo dos dois extremos, se a pessoa tem um recurso no FGTS em até 500 reais, ele pode sacar até 50%, mas se ele tem, por exemplo, recurso acima de 20 mil reais, ele vai poder pegar um valor muito pequeno ali, extrapolado, no máximo de 3.900 reais. Então, existe ali uma faixa em que ele vai ter que entrar no aplicativo e analisar se é viável ou não aquela retirada, né, daquele recurso disponível a ele. E tanto vale com outras ativas e inativas também. Ah, e outra pergunta, a pessoa precisa estar trabalhando para poder fazer esse saque ou ela pode, por exemplo, ah, fui demitida e lá na frente ela quer fazer esse saque? Pode, em qualquer momento pode fazer, mas sempre está delimitado o quê? Ao mês de aniversário. Então, como eu ratifico, contas ativas como contas inativas. Excelente, obrigada, Alan, pelas informações. Feliz 2022 para você, viu? Para todos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, gente, resumindo tudo que ele disse aqui, é analisar, sentar, colocar no papel, ver os juros que você vai pagar, porque tem gente que faz empréstimo, pega ali emprestado, antecipa, a gente até sabe nem o que está pagando lá na frente e depois acaba ficando no prejuízo, né?